Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dolph Games e seja bem-vindo novamente a mais um vídeo de sódio aí no canal, né? Vamos dar continuidade aqui às missões que a gente estava fazendo no vídeo passado, né? Então deixa eu só ajustar aqui, então vamos lá galera, a gente está jogando aqui com girafa, a gente tem que pegar não sei o que na escola, tem o Goncrow, né? Tem o Goncrow pela cratera na escola, é que eu estou com a janela do Windows aqui, cara, você acredita? Está em cima desse treco aqui, em vez de ocultar, eu botei para ocultar a janela, esse negócio na oculta, agora foi, é, melhor, então vamos lá galera, então agora sim, vou e com Goncrow pela, assim, vou e com Goncrow pela cratera na escola, galera antes de mais nada, eu peço a vocês encarecidas vezes para deixar aquele like maroto para ajudar o canal a crescer cada vez mais e mais e agradecer a todo mundo pelo carinho, pelo carinho, pelas mensagens, pelos compartilhamento, pelos likes e é nóis galera, vamos fazer a Down aqui a crescer cada vez mais e mais. Galera, a gente está convidando a todo mundo a participar aí do nosso grupo do Discord, galera, link está na descrição, é só clicar aí no link da descrição, acho que a gente tem que voar por aqui, hein? Com o Goncrow pela cratera, cratera. Oh, nossa, barco do extrume naufragou, faça uma parada completa sobre o lugar de pesca, você saberá quando vê-lo, os peixes estão pulando fora da água, lá, lembre-se, você precisará estar em um Goncrow se quiser pescar em um dragão, eu não sabia disso, que dava para pescar em cima do dragão, sabendo agora, então vamos lá. Bom trabalho, tudo bem, se você conseguir, consegue pegar dois peixes sapo, você consegue pegar dois peixes sapo, lembre-se de usar vagalumes como isca, vagalumes tem algo chamado bioluminesse, luminesse essência, é isso, é isso, seus corpos brilham. No ecossistema das profundezas do mar, a água é bastante escura, porque a luz não chega até lá, a luz do vagalume nesse ambiente escuro atrai todos os peixes. Beleza, então vamos lá, o Goncrow está voando sozinho, galera, para aí, então vamos lá, ele estava voando sozinho, ué? Ah, tá, pronto, tinha que aparecer a parada para pescar aqui, ué? Cliquei, apareceu na... Ah, eu tenho que clicar em uma das bolsas do lado dele, legal isso, vamos lá, lançar aqui, eu não sabia disso que dava para pescar, galera, em cima do Goncrow, que legal isso, cara. Fabuloso isso, só que demora um pouquinho mais, né, para puxar, ou eu devo estar com o lag, olha o peixe sapo, legal, cara, vem na vez que eu vou pegar o peixe sapo. Pô, é mais tranquilo pescar em cima do Goncrow, um só de XP. Tá, vamos pegar aqui mais peixe sapo. Legal isso, cara, fabuloso. Vamos lá, vamos ver se a gente pega mais outro peixe sapo, hein? Tablet do Guilherme, a galera, a galera mandando mensagem no Discord, cara. Ó, vamos pegar mais um peixe sapo. Eu não sei quantos peixes, são só dois, né? Vou pegar só mais um por desencargo de consciência. Pegar mais um aqui, galera. Deixa eu desligar essa tablet do Guilherme. Ih, peguei um Viperfish, tá bom. Pegamos um Viperfish. Olha onde tá a tablet do Guilherme, tá do outro lado da parada. Deixa eu desligar aqui o tablet do Guilherme, cara, que fica tocando no Discord aqui, direto. Olha quantas mensagens de Discord tem aí, tem um zilhões. Pronto, desligamos aqui o tablet do Guilherme. Aqui, galera, vocês falaram aí que tem o Spinner. O meu Spinner aqui, como é que é, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Ó. Legalzinho de jogar, ó, Spinner, ó. Tem outro aí, cara. Tem um perdido por aí. Um azul. Tem um azul perdido por aí. Deve estar com o Guilherme, cara. O Guilherme tá brincando com ele. Então, vamos lá, galera. Vamos sair aqui. Fantástico. Você deve retornar até o Strume e dar os peixes sapo para ele. Beleza. Então, vamos lá para a escola... Ih, caramba. Vamos para a escola de dragões. Dar o peixe sapo para o Strume. A gente vai dar o peixe sapo para o Strume. Vamos trocar de dragão para poder ele ganhar uma experiência. Vamos botar aqui o girafa, que falta um titinho assim para passar de level, galera. Então, vamos botar aqui o girafa. Já vai aprender a voar. Eu acredito eu. Falta um titinho assim. Eu não sei se com a experiência que o Strume vai dar para a gente, se vai dar para fazer... Ele aprender a voar, né? Obrigado, camarada. Não sabia como ia conseguir isso. Você me salvou. Valeu. Fogamos 300p, galera. Level 10. Parece um símbolo de um ovo ali. Apareceu o símbolo de um ovo, galera. Então, deixa eu ver aqui os ovos que eu tenho. Eu tenho dois ovos de... É... Morte Murmurante. Um ovo de chicote cortante. Um ovo de nada é mortal. E um de pesadelo monstruoso, né? Queria um de Speed Stinger. Picada veloz. Quem quiser me doar um ovo de picada veloz, eu fico muito agradecido. Infelizmente, não dá para doar ovos, galera. Senão, eu dava esses ovos para vocês. É... Então, vamos lá. É... Eu acho que é só... É... É só entrar aqui que o... O... O dragão voa, né? Eu acho que é isso. Antigamente, você tinha que ir lá... No treinamento, falar com o Soluço. Para o Soluço te dar uma missão. Para você vir aqui no rastere. Para poder voar. Fazer o dragão voar. Agora mudou tudo. Essas novas atualizações do Sod aí. Ó, seu dragão está pronto para voar. Legal. Girafa. Vamos trocar a cor do Girafa, galera. Vamos botar uma cor mais amarela. Girafa é amarelo, né? Então, vamos botar a cor amarela. A cor da pele é amarela. O modelo é amarelo. Amarelo. E azul também é amarelo. Ele não ficou amarelo. Apesar de você botar tudo amarelo, né? Vamos rodar aqui. Olha, ele ficou um preto meio amarelado. Vamos dar ok. Agora ele ficou amarelo. Então, mudamos a cor do Girafa para amarelo. Agora, agora a Girafa pode voar, galera. Girafa agora pode voar. Legal. Já está adulto. Girafa já está adulto. Agora já pode voar. Mais um dragão nosso aí voando. Adulto, galera. Vamos ver qual vai ser o próximo dragão. Que a gente consegue fazer ele voar. Ele está feliz. Está alimentado. Level 10. Está voando. Tem 13 tiros. Já é um forte dragão aí. Para a gente poder fazer eventos com ele, galera. Então, vamos lá na nossa fazendinha. Passar, dar uma fazenda. Dar uma passada na nossa fazendinha de lei. Vamos atropelar isso aqui. Passar por cima. Passar por cima aqui, Edu. Tá, parei. Vamos lá na nossa fazendinha, galera. Lá na nossa fazendinha para a gente poder alimentar nossas galinhas. Cortar, aparar o pelo das ovelhas. E pegar o mel das nossas abelhinhas. Galera, eu gostaria de saber quais são os dragões favoritos de vocês. Tá? Deixa aí nos comentários aí quais são os dragões mais favoritos que vocês mais gostam. Deixa aí nos comentários que eu quero ver os dragões que vocês gostam aí. Bota aí nos comentários, galera. Então... Então... Vamos botar aqui... Colher o melzinho. Para que isso, galera? Para a gente passar de nível. A gente vai para o nível 14. Ó, nível 14, galera. Conseguimos mais um level. Caraca, ó. Passamos de... Ganhamos coisa para caraca aqui, ó. Pegar mel de abelha dá XP, hein. Bastante XP. Vamos colher aqui, ó. Pegar lã de ovelha. Passar a força em todas as ovelhas. Mel. Ó, ganhamos uma flâmula. Pô, consegui lã. Pronto. Agora a gente vai colher os ovos das nossas galinhas. Só temos três galinhas? Não, tem mais galinhas aí. Tem mais uma galinha aqui que a gente não colheu. Aqui, ó. Sabia. Sabia, tinha quatro galinhas. Não tem nenhum galo, né, galera? Falta só essa aqui que a gente não deu comida para ela. Então, galera, vamos colher agora as nossas ovelhas Black Power. Ó, ganhamos aí uma conquista aí no sódio, cara. Pelo menos eu sou um bom cuidador de animais, né? Porque os animais aqui eu estou cuidando todos os dias. Toda vez que eu entro, eu venho aqui e cuido um pouquinho dos animais. Até para passar de neve. Todos eles alimentados, galera. E... Vamos lá. A girafa já está aqui. Deixa eu ver o que a gente pode comprar. No level 14, galera. O que a gente pode comprar na fazenda? Vamos ver aqui. Ah, esperar esse lag lagado aqui. Animais. Animais. No level 14, a gente consegue comprar o yak. Beleza. Só que a gente não tem lugar para comprar yak. A gente precisa comprar os prédios, né? Curral de ovelha. Curral de galinha. Curral de galinha reforçado. Não tem... O yak pode ficar solto assim? É. Então vamos comprar yak, já que yak pode ficar solto. 1.200, cara, yak. 1 para 2. 3. Acabar com o nosso gold todo, galera. Mas vamos comprar, que eu sou maluco. Vamos para 3 yak, galera. E agora? Como é que a gente coloca o yak? Será que a gente coloca o yak junto com a ovelha? Como é que a gente coloca o yak, cara? Se você clicava aqui, ele tinha. Porque não tem, né? Você está clicando aqui e não está aparecendo. Porque não tem, né? Deve ser isso. Então vamos ver se a gente consegue clicar aqui. Nascer a fazenda. Aqui. Ah, a gente ganhou um caldeirão. Mais um, cara. Não sei para que a gente quer mais um. Vamos botar aqui. A gente ganhou. Vamos enfeitar a nossa fazendinha. Já que a gente é de grátis. E os yak? Eu comprei yak, galera. Eu acho que eu tenho que comprar um corral para yak. Agora, qual o nome do corral para yak? Será que é prédios? Corral de ovelha. Corral de ovelha. Corral de galinha. Corral de ovelha reforçado. Corral de galinha. Negócio para abelhas. Ah, corral de yak. Dá para quatro, tá? Vamos comprar um aqui. Eu não vi. Passou despercebido aqui se o corral de yak. Vamos comprar. Beleza. Compramos um corral de yak, galera. Então, esse corral de yak vai ficar... Ah, vai ficar aqui no meio. Será que dá para colocar? Acho que é muito grande o corral de yak. A gente vai ter que fazer umas modificações aqui. Vamos ver. Ah, cara. Você sempre aperta aqui. A gente vai ter que fazer umas modificações aqui na nossa fazenda. Aqui, ó. Não dá para colocar aqui. O corral de yak tem que ser muito grande, galera. Dá para quatro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer umas modificações aqui. O que a gente pode tirar? A gente pode tirar esse estreco daqui, cara. Vamos lá. Esse estreco daqui a gente pode jogar para cá, ó. Ficar um do lado do outro aqui. Tá uma bagunça generalizada, mas tudo bem. A gente pode pegar esses dois caras daqui também e joga para cá. Então, vamos jogar esse cara para cá. Aqui fica a nossa área das ruínas. Beleza. Ai, caramba. Joga ele para cá. Pronto. E joga esse aqui para cá. Do lado dele. Fica aí, mano. Beleza. Agora o corral do yak. O corral do yak fica aqui no meio, na miuca. Beleza. Show de bola. Beleza. Colocamos o corral do yak aqui. Vamos colocar o yak. Eu tenho mais yak, cara. Tenho mais um. Comprei três. Falou que o corral do yak dá para botar quatro yak. Ih, ferrou. Tenho que comprar outro corral. Vamos dar comida para o yak. A gente não tem ração de yak. Tem que comprar ração para o yak, cara. Então, vamos comprar aqui duas rações. A gente já está pobrinho, galera. De novo. Já estamos pobrinhos de novo. Ferrou. Então, toma aqui uma ração e uma ração. Beleza, galera. A gente já tem o yak. E vamos ver o que tem para a gente fazer. Vamos para a Berk. Berk sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa, uma novidade de Berk para a gente. Vamos dar uma olhada lá em Berk. Vamos ver o que tem de legal para a gente. Ó, temos aqui a Estrid, galera. A Estrid tem uma missão para a gente. Então, vamos falar com a Estrid aqui. É, entregar quatro ovos para a Estrid. Quatro milhos para ela. Dois brown. Deve ser repolho. Eu acho que eu tenho tudo isso aqui. Eu já tenho tudo isso aqui, já. Ah, não. Calma aí. É, quatro ovos. Duas trutas marrom. Você precisa entregar quatro ovos de galinha. Quatro milhos. Duas trutas marrom. E uma enguia. A gente não deve ter a truta marrom, que eu comi tudo. E a enguia, galera. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então, é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse gostei, comentem aí. Favoritem o vídeo. É, lembrando para a galera que está chegando agora, que é nova no canal, que ainda não é inscrita. Se inscreva, né? E isso vai ajudar o canal a crescer cada vez mais, fortalecendo o like. E lembrando, galera, que isso me ajuda a crescer cada vez mais e mais. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. E tchau. Tchau.